Oh, yeah! Games! Eu vou soltar esse Uber em alguém. Vamos no Zat aqui, acho que ele está podendo. Vai, Zat, vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa! Você consegue, mas vai destruir com a panela, Zat! Esse Zat é comédia, gostei dele. Ele tem um loadout comédia de Pyro zoado aí, tipo cozinheiro. Eu gostaria que ele apagasse o meu fogo, mas tudo bem. Nossa, até isso ele faz! Valeu, cara! Você é top, Zat! É, mas eu acho que eu vou morrer aqui. Deixa eu voltar, porque eu não quero perder minha Uber carga, não. Certo, vamos empurrar o carrinho um pouco aqui e ajudar o Newman. Olha lá, o scout parado tirando as pessoas. É comédia! Team Fortress 2 é um jogo que não dá para a gente saber o que esperar dos outros jogadores, viu? Não morre, Newman! Vixe, vixe, vixe! Meu Deus do céu! Nossa, ele matou umas 5 pessoas. Esse cara aí tá louco! E o telefone? Ok, vamos lá, porque a gente tem um time para ajudar aqui. Nossa senhora, ele está caindo o meu framerate aqui, adoidado, hein? Certo, o Zat mudou para... Ih, já tem um scout chato aqui! Poxa vida! Isso! Boa, Zat! É isso aí! Boa! A gente ainda está jogando com aquele Engineer bom lá, o Coruja, se vocês não se lembram. Então ele está sendo um verdadeiro desafio para a gente. Deixa eu ajudar aqui a empurrar o carrinho. Certo, nós temos um Heavy chegando aqui, o Zeke Extreme. Deixa eu ajudar o Newman, porque eu não quero que ele morra, ele joga bem. Vamos lá, curar o X aqui também. Vamos nessa, turma! Não morram, não morram, porque a gente tem que capturar isso aqui para a partida continuar. Eu gosto de Swiftwater, é um mapa legal. Vamos lá! Certo, vamos nessa! Vamos lá, Newman, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você consegue matar aquele Heavy, vai, vai, vai! Tem o Pyro ali também, não vamos deixar ele morrer não. Tem uma Mini Sentry, tem o Heavy aqui, vamos lá, vai gente! Vocês conseguem, vamos lá! Vou empurrar essa Birosk aqui. Vai, mata o Scout! Isso! Valeu, Newman! Eu sabia que... Vixe, ele morreu! Dureza isso, hein? Ok, deixa eu recuar aqui, porque eu não quero morrer. Obrigado, Sônia! Com o Pyro, vamos lá, Sônia, eu estou com o Uber. Vai, 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 Sônia, vai, vai, vai! Vai nessa, Sônia! Oh, não! Oh, não! Vamos lá, Zati, vamos lá! Aproveita o restinho do Uber. Isso! Maior destruição aqui, assim que eu gosto! Boa, gente! Muito boa, muito boa! Gostei desse time! Dá gosto jogar de Médica, sim! Não sei se eu consigo curar o Zati aqui, porque ele vai precisar. Vai, Zati! Vamos curar o Soldier também. Pessoal, pessoal, tá indo bem! Dá gosto jogar de Médica, sim! É isso aí! Assim que eu gosto! Não que a Unusual dê mais habilidade para a pessoa, meu Deus do céu, nem nada! Mas quando eu entrei nesse servidor e vi que tinha uns três caras com a Unusual, eu sabia que a partida ia ser boa! Ah, maravilha! Tá vendo? A gente já atira a flecha, o cara olha, para, volta! Isso é bom, isso é bom! Demon Man aqui pedindo cura, ele vai chegar aqui! Beleza, Demon Man! Isso aí! Vamos lá! Vou ficar empurrando o carrinho aqui com o Pyro! Eu curei alguém, não sei quem foi, mas eu curei alguém! Vamos ajudar o Neuman aqui! Vamos lá, vamos lá, gente! A gente tá quase capturando esse outro! Tá por pouco! Morre não, Neuman! Isso! Não se arrisca demais não, cara! Porque eu não tô com o Uber ainda! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Pera! Ô, Jossu! O Pyro pegou! Ô, porcaria! Tá difícil isso aqui! Pronto, ok! Consegui! Que dificuldade para acertar uma flecha, viu? Vai, vamos lá, Neuman! Vamos por aqui, meu! Tô contigo! Eu não tô com o Uber ainda! Mas acho que vale a pena a gente tentar agredir por esse lado aqui! Vai! Não morre não, cara! Não morre não! Ai, meu Deus! Tem um Soldier me pegando ali! Deixa eu ajudar o Zat aqui! Vamos ajudar o Neuman! Vamos ajudar todo mundo que tá aqui no carrinho! Esse time lindo! Esse pessoal que joga muito! Vamos lá! Agora eu tô com o Uber! Vamos lá, Zat! Vamos lá! É nóis! Não sei se foi uma boa jogar Uber agora, mas... Nossa Senhora! Meu Deus! Ainda bem que eu tava com... É, não! Foi uma ótima jogar Uber ali aquela hora, porque senão as Stick Bomb ia me matar gostoso ali! Vamos lá que a gente tá perto do próximo ponto de captura! Por um momento eu achei que a gente não fosse conseguir por causa do Coruja, que é o Engineer deles. Nem sei se ele tá mais de Engineer, mas ele tava! Vamos ajudar o nosso Heavy aqui, porque ele tá precisando! Isso! Vamos lá! Vamos lá que estamos empurrando bem! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Zat! É nóis! Vamos lá, time! Zika Extreme! Não! Não morre não, Zika Extreme! Morre não! Você é meu amiguinho! Você não vai morrer não, Zika Extreme! Você não tem nenhum cosmético, mas você está fazendo um ótimo trabalho! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Tô quase com o Uber! A gente tem o Spy aqui, tem o Lapis lá, tem o Pyro ali! Deixa eu soltar esse Uber porque eu não quero morrer! Deixa eu ajudar o pessoal aqui a dividir esse Uber entre todos os meus jogadores, porque aí a gente consegue ficar mais vivo! Não morre não, mano! Ai, o Pyro! Vixi! Eles têm uma Sentry! Bom! Mas a gente capturou o ponto, pelo menos, então tá legal! Certo! Pessoal mandando ver aí! Tô gostando de ver! Tô gostando de ver! Tô gostando de ver! Vamos lá! A gente tem aqui o X! Nosso Soldier! E mais uma turma toda aqui! Alta esqueda de frame! Eu não sei o que acontece nesse mapa que os meus frames caem a beça! Vamos lá! Vixi! O Soldier tentando bombardear a gente! Conseguiu! Bom, na verdade foi o outro cara que conseguiu! Mas ok! Estamos muito super bem! Certo! Mas a gente tem só 6 minutos e meio pra capturar esse ponto aí! Certo! Aí veio o Nirmum! Trocou de Unusual! Eu acho! Nossa Senhora! Ainda bem que eu não morri nessa brincadeira! O Pyro achou que fosse matar ele, mas eu acertei a flecha fácil também! Vamos lá, X! É nóis! Deixa eu ajudar o Nirmum aqui! Deixa eu ajudar a Sonya! Deixa eu ajudar o Zat! Deixa eu ajudar todo mundo! Porque todo mundo precisa de cura! Nossa senhora! Esse Mr. Grubas aí me dropando! Eu acho que eu vou até trocar pra Quick Fix! Porque senão eu não vou conseguir o Uber! E a gente só tem 5 minutos! Vamos lá! Sem falar que assim, se eu quiser eu posso pular junto com o Soldier! Já que eles estão pulando tanto! Vamos curar o Nirmum aqui! Vamos lá! Vamos lá! Nirmum! Curar o X também! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Não! Ah! Jossa! Tá difícil isso! Certo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ajudar o Zat também! Porque ele precisa! O Nilma acabou de voltar de um pulão ali! Vamos lá! Ajudar todo mundo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Sonya também! Opa! 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 Tô vendo o Soldier deles chegar e não tô gostando disso. Ok, o Pyro não vai morrer não. Ah, o Newman trocou pra Pyro. Isso talvez seja bom. E a Sonya mudou pra Soldier, certo? Eles estão revezando os papéis deles. Isso é bacana. Certo, eu tô com o Uber. Será que eu solto o Uber? Acho que eu vou soltar aqui... Oh, Jossa! Jossa, um Uber desperdiçado aí. Porque eles tem uma Sentra aqui e a gente não vai conseguir destruir assim. Pô, porcaria! É. É, a gente precisava conseguir chegar com o Demoman com Stick ali. Porque ele pode jogar pelo alto. Mas não sei se a gente vai conseguir. Eles estão muito presos nessa defesa aí. Era legal se o... Ah, o Newman percebeu. Mas era legal se o nosso Spy conseguisse dar uma sapada na Sentra deles. Ai, não! Pô, mas que lugar pra ficar em Soldier? Tá louco. Vamos dar uma cura extra aqui. Será que aquilo é um Spy ou será que é o Heavy mesmo? É o Heavy mesmo, ok. Vamos ficar com ele aqui. Parece um lugar um pouco mais seguro do que o que eu tava antes. E talvez eu consiga chegar com ele em algum lugar e fazer alguma coisa. Pelo menos aqui eu tô relativamente protegido. 5 minutos aqui! Feels Na Pe Cher, Your Qi! Acho que dá pra carregar o Uber. Certo! Vamos com Heavy aqui. Curar a Sony aqui. Vamos curar o Heavy também. Meu Deus, isso aqui tá dando medo. Ai, que maldito crítico aleatório do Mr. Grubas. Ai, que raiva. Mas ok, a gente conseguiu empurrar o carrinho. Tem que destruir essa Sentry só agora, porque eles tem Dispenser, eles tem Teleporter, eles tem tudo ali. Deixa eu ajudar o X aqui, que ele vai precisar. Já tem um Soldier Chatonildo ali querendo pular em mim. Ok, vamos ajudar o Zat, que trocou pra Soldier também. Bixi, matou o X. Ai, meu Deus. Deixa eu curar o Nilma aqui, melhor eu fugir dessa birosca, porque tá tenso ali. É, eu acho que a gente não vai conseguir, tá muito apertado isso aqui. Tá muito apertado mesmo. Ai, 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 ai. Certo, a gente tem um Demon Man ali. Vai, vamo lá seu Demon Man, vamo lá, vamo lá. Vai, 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 vai. Vai Demon Man, taca suas Stick Bombs. Ele destruiu a Sentry? Conseguiu? Nossa, ele conseguiu. Acho que o Engineer tinha movido. Ela tava nível 1 ainda. Que comédia. É, mas agora ele vai morrer. E aí vem o Soldier me pegar. Vamo ficar aqui com o Engineer, não vamo deixar ele me pegar não. Eu acho que eu tô fazendo um bom serviço, viu? Mas tá tenso. Onde é que foi o meu time agora? Eu não sei onde eles estão. Eu quero curá-los. Nossa Senhora, o que foi que me arremessou aqui? Eu não sei. Mas foi intenso. Certo, a gente tá com dois Magics aqui. Nossa Senhora, meu Framerate tá indo pra China. Olha que eu tenho um computador forte, hein? Nossa, soltou o Uber em mim. Valeu, Magic. Esse Magic é firmeza. Vamos deixar a Sônia. Não vamos deixar ela morrer, não. Cadê a Sônia? Não, morre não. Morre não, Sônia. Eu tô quase com o Uber Neumann. Vamo lá. Vai, vai, vai. Vai nessa. Ah, não é o Neumann, não. É o Zat. Ok. E eles subiram a Sentry deles. É, mas... É, não. É, mas... Não. É. É. Ai, que tenso. Mas a gente não vai conseguir. 10 segundos... Não vão conseguir. Nossa Senhora, eu tô jogando a 30 frames, tá até doendo o meu olho isso aqui. E eu sei que vai ter o pessoal que vai falar, ah, Biddy, mas eu jogo a 24, é. É que eu sou mal acostumado mesmo, gente. Mas, nossa, que partida disputada. Foi boa essa. Pera que a gente não conseguiu empurrar até o fim. Mas, de qualquer maneira, foi legal. Bom, agora a gente tá na defesa, acho que eu quero trocar de classe. Deixa eu ir como Heavy e deixar outra pessoa jogar como Magic. Ai, que isso, a gente tem cinco Engineers. Dois Snipers, um Demoman. É, não sei se vai dar certo isso não, hein, mas tudo bem. Vamos ver qual é o plano deles, porque parece que é uma turma essa galera que tava jogando comigo. É, eu acho que não vai dar certo isso não, hein. Vamos ver o que eles vão fazer. Certo, ele vai botar um dispenser aqui pra mim. Valeu, cara, gente boa esse Zat aí, Sonya, Newman, também o X, tudo gente boa. Gostei deles. Pessoal, o joga bem é engraçadão. 3, 2, 1... Bom, vamos lá. Eu espero não tomar Headshot. Seria uma grande jossa se eu morresse de um jeito besta como esse, tomando Headshot. Headshot. Certo, eles tem um Engineer de Minicentry também. Vixe, meu Deus do céu, tá ruim aqui, hein. Deixa eu sair daqui e ver se eu consigo sobreviver perguntando se eu quero me voluntariar a trocar de equipe. Não quero. Quero ficar com a galerinha que tava comigo até agora, porque eles são da hora. Não! Ah, porcaria, morri bem na frente da vida. Certo. Mas a gente já tem o X que tá de Heavy, acho que eu vou trocar pra Soldier. Vamos lá. Capaz de eu conseguir fazer um trabalho melhor ainda como Soldier. Ok. O Pyro refletindo tudo ali. Quero ver se eu consigo pular pra trás deles. Tá louco, hein. Pessoal do mal, meu. Ok, a gente tem aqui o Mr. Mitnik que não sabe pra onde ir. Que comédia esse cara, viu. Certo, vamos lá porque tá na hora da gente fazer uns spams legais aqui. Porque eles estão se aproximando com o carrinho. Oh, meu Deus do céu! É, não foi nem um pouco planejado aquilo, mas foi da hora de qualquer maneira. Certo, acho que eu vou até de Spy, viu. Parece que meu time tá tendo dificuldade de proteger, de conseguir frags e tal. Eu vou falar que talvez não seja mais útil me infiltrando pela base inimiga, mas vai ser difícil isso, viu. Certo, eu não vou pegar o Teleporter porque... Acho que tá difícil ali. Deixa eu ver se eu consigo... Não, se bem que eu acho que eu não consigo passar por aqui. Acho que eu vou ter que passar por esse Show Point mesmo. O que é bem ruim. Ok, eles têm aqui o Engineer deles. O Coruja chato lá. Eu vou morrer. Mas eu quero pelo menos atrapalhar ele. Olha, a Sentinela dele caiu, tudo bem que é uma Mini Sentry, mas é alguma coisa. E vamos ver se eu consigo fazer ele mudar de classe de novo, igual eu fiz da outra vez. Acho que dessa vez não vai rolar porque eles estão com o time mais estruturado. Mas vamos ver, eu posso... eu posso tentar. Olha, o porcaria é... Deixa eu trocar com o Deadwinger aqui porque acho que ele vai me ajudar mais dessa hora. Tô tendo dificuldade de passar por eles. Spy Scout ali. Certo. Porcaria. É... É, não sei se eu vou conseguir ajudar muito como Spy, viu? Bom, já ajudei um pouco. Olá, eu sou o Capel. Vamos continuar nessa. Certo, eles têm a Mini Sentry ali. Vamos destruir ela. Oh, Joss. Eu tava crente... Oh, o Headshot. Que beleza! Certo. Eu preciso ver se eles têm algum teleporter. ver se eu consigo voltar na base deles pra conferir isso. Certo. Eles ainda têm o Dispenser ali, que eu não quero deixar. Não sei porquê. Aquele Dispenser não vai ser de tanta ajuda assim, mas eu não quero deixar não. Ok, carregou. Vamos tentar avançar de novo. O Sniper sabe. O Sniper sabe. Mas vamos pegar aqui. Beleza. Pelo menos matando o Magic. Isso é uma boa coisa. É uma boa coisa. Parece que o Engineer deles não botou teleporter ainda. Mas seria bom pro time dele se ele colocasse, viu? Joia, vamos lá. Deixa eu me disfarçar direito aqui. Ok. Vamos vir pra cá agora. Vamos lá. Certo. O Soldier não viu. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no carrinho. Ok. Peguei o Scout, que não é grande coisa, mas eu peguei ele. Certo. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Tem. Tem esse cara. Ah, agora eles têm teleporter. Certo. Ok. Consegui matar o teleporter pelo menos. Mas eles vão capturar e o spawn deles vai mudar. Então não adianta de muita coisa não. Jossa. Nossa senhora, o time todo deles tá aqui. Mas beleza. O Magic deles quis se entregar pra mim, então tá bom. Isso, ok. Valeu, Mini Sentry. Era exatamente o que eu queria. Oh, Jossa. Oh, Jossa. Eu tô num lugar ruim pra dar de cloak. Ah! Porcaria. Certo. Vamos lá que agora é a nossa hora de defender aqui. Será que eu consigo pular aqui onde o pessoal tava avançando outra vez? Ah, consegui. Legal. Porque aqui eu vou conseguir chegar atrás do time deles. Que é justamente o que eu quero. Pairo. Certo. Certo. Ok. Um povo pulando ali. Deixa eu ver se eu consigo matar esse Pairo. Oh, Jossa. Porcaria, mano. Que droga. Mas não tem problema. A gente tenta de novo. Não tem problema, não. Ok. Lá vem o Soldier. É, não. Ok. Pelo menos acertamos o Headshot nele. Beleza. Isso é bom. Nossa senhora, ainda bem que eu não peguei fogo ali. Mas o Pairo tá tenso na minha cola aqui. Certo. Parece que ele desistiu. Pelo menos por enquanto. Deixa eu trocar de disfarce. Certo. Quero ver se eu consigo destruir aquele Dispenser lá à distância. Ok. Consegui. Beleza. Deu um homem brigando com o Scout aqui. Eu sabia que o Scout ia conseguir. Certo. Eu acho que eu vou ficar aqui. Porque aqui eu tenho uma boa visão deles. E de onde eles estão é difícil eles identificarem quem que tá atirando. Beleza. Boa. Eu acho que o Magic voltou pro spawn dele. O Soldier também teve a mesma ideia. Acerto o Headshot. Ah, ok. Valeu, Soldier. Obrigado. Isso é bom. Nós temos que parar o spawn. Não sou muito vesgo, viu? Mas enquanto eu puder eu vou continuar aqui. Ah, o Magic viu. Ele viu onde eu tô. Ok. Deixa eu esconder aqui. Porque senão vai ficar difícil pra mim. Ah, jossa. Qual é, meu? Acertar Headshot nos manos de paraquedas é mais fácil ainda. Ok, ok, ok. Será que eles acham que eu morri? Acho que não, hein? Acho que eles sabem onde eu tô. Vamos lá. Ambassador é bom por causa disso. Se eu acertar os tiros, né? Se eu não acertar não é bom. Meu Deus do céu. Eu erro até os tiros mais fácil, viu? Isso é triste. Mas, sabendo, isso é um lugar bacana pra você ficar. Porque eles não prestam atenção mesmo. Só espero que eu não venha um Spy aqui e me dá um backstab. Se isso acontecesse ia ser muita vergonha. Ai, meu Deus! Me descobriram. Deixa eu sair pra pegar essa... Ah! Fui muito óbvio. Tudo bem, a gente tá defendendo. Mas agora eles estão conseguindo avançar aqui. Certo, o Newman tá com o Uber. Não perca esse Uber, Newman. Isso. Solta pra se preservar melhor do que você morrer. Isso aí. Vamos lá. Não, eu não consigo pegar o Pyro. E nem o Magic ali, droga. Esse Dead Ringer que ativa na hora errada. Eu não queria isso. Deixa eu fugir aqui pra eu não morrer também. Certo, ok. Vamos disfarçar. Vamos lá. Valeu! Ele não viu. Ok, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um Stab aqui nesse Pyro. Ok, pegamos. Vamos disfarçar de novo. A posição da Sentry ali vai me atrapalhar um pouco. Ai, meu Deus do céu! Ai, conseguiu! Picareta! Malvado! Ok, vamos lá. Vai! Lugar meio ruim pra eu dar de Cloak. Aí o Scout viu. Pelo menos consegui um Magic. Melhor do que nada. Mas eu preciso me curar agora. Jogar de Spy assim é meio como pescar. Interessante. Mas ok, vamos tentar passar pra trás deles. Deixa eu ver se eu consigo esse Magic aqui. Poxa! Vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá. Chegou a hora. Eu vou tentar passar pra trás deles. Muitos inimigos! Ok! Ah! Achei que eu fosse conseguir acertar um Headshot ali. Acerto. Vamos deixar esse Pyro ficar aqui não. Oh, jossa! Vai que... Ai! Minha mira é uma porcaria mesmo, viu? Ok, pelo menos acertei um tirinho básico nele. Meu Deus do céu! Eu preciso treinar mais a mira. Ou trocar de revólver. Acho que trocar de revólver é melhor, viu? Ai meu Deus, o Pyro! Deixa eu sair daqui e ver se eu consigo esconder aqui. Ah! Que jossa, mano! Ok! Beleza! É, o Coruja trocou de Engineer pra Medic. O Medic bonitão dele aí. Mas vamos lá, time. A gente consegue, hein? Vou até trocar de classe pra dar uma força maior aí nessa defesa. Vai, time! Vamos lá, time! Faz um spam aí! Não deixa eles pegarem isso não pra gente poder ganhar! Vai, vamos lá, vamos lá! Deixa não, deixa não! Vamos nessa! 3, 2, 1... Beleza! Partida boa! Time bom! Time inimigo bom! Foi da hora! Muito show! Enfim, espero que vocês tenham curtido, galera! Pobre Heavy! E até mais, pessoal! Falou!